É meus amigos, estamos aí a três dias do lançamento do nosso querido Peacemaker e depois do seu trailer de gameplay que foi publicado na semana anterior aí que nós até fizemos react aqui no canal, analisamos o gameplay do personagem e tudo surgiram mais algumas informações relacionadas ao seu gameplay brutalities também que vão chegar pro personagem e tudo porque o Nick Nicastro, que é o gerente de design da Netherrealm ele deu uma entrevista pro pessoal do Xbox Wire que a gente vai trazer aqui todos os detalhes pra vocês a gente vai ler na íntegra dessa entrevista trazendo essas informações pra gente sobre como foi trabalhar com o John Cena como é que eles pensaram em cada um dos aspectos do gameplay do personagem é uma entrevista bem interessante aqui trazendo todos os detalhes do personagem que a gente vai conferir juntinhos então sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos saudações, eu sou Caio Nobre se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 se você curte a cobertura do jogo por aqui você tá ligado no esquema, né? deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema e eu aproveito pra poder mandar um salve aqui pro meu Brother Dynasty cara, que foi graças ao vídeo que ele fez sobre essa entrevista que eu acabei sabendo dela, né? tomei conhecimento dela, por assim dizer e tô trazendo aqui esse videozinho também pra poder deixá-los muito bem informados então salve aí pro Brother Dynasty que tá fazendo um trabalho fenomenal na cobertura de Mortal Kombat também sem mais delongas, minha gente vamos lá deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essa entrevista que o Nick Nicastro como vocês podem ver aqui gerente de design da Netherrealm Studios deu pro pessoal do Xbox Wire onde ele fala sobre trazer o estilo único do pacificador da DC para o Mortal Kombat 1 então vamos lá ler aqui na íntegra e tudo mais porque tem umas informações muito interessantes aqui Nesses 10 anos em que trabalho na Netherrealm Studios já vivenciei dias memoráveis como parte do departamento de design mas no dia em que soubemos que faríamos o pacificador em Mortal Kombat 1 foi certamente um dos melhores a única preocupação que tive foi a possibilidade de designers lutando entre si para assumir o cobiçado papel de trabalhar nele brincadeiras à parte, quando ouvimos essa notícia imediatamente começamos a compartilhar trechos da série e gerar ideias a razão para toda a empolgação está relacionada a quanto amamos o personagem e a série o humor ressoa com o nosso próprio e acredito que, se fôssemos projetar o nosso próprio super-herói ele seria fortemente inspirado em elementos do pacificador desde o primeiro dia ficou claro pra nós que traduzir o pacificador para o Mortal Kombat 1 seria emocionante a primeira parte foi criar um design de jogabilidade em torno de um conjunto central de ataques e movimentos especiais enquanto adicionávamos referências e detalhes específicos à forma como os ataques se apresentam isso significava assistir e reassistir cenas da série meticulosamente observando os detalhes que nos chamaram mais atenção uma das nossas cenas favoritas da série é a da primeira vez que vimos o pacificador usar o capacete Sonic Boom que eu inclusive até trouxe pra vocês aqui num videozinho recente do canal a garota borboleta com quem ele estava lutando saltou no ar para atacar mas ele conseguiu ativar o Sonic Boom a tempo de vaporizá-la foi um momento chocante e ficamos com uma imagem do pacificador sentado no chão completamente atordoado com o que acabara de acontecer é a medida que a gente vai passando aqui pessoal nessa entrevista nós temos novas screenshots aqui também de gameplay que até onde eu me lembro não aparecem igual por exemplo aqui ele está lutando contra o Baraka e o Cameo Kano né vamos seguindo aqui ó quando fomos criar o brutality do personagem com o Sonic Boom olha aí ó nós não temos apenas o fatality como nós vimos não nós vamos ter um brutality também utilizando o Sonic Boom queríamos imitar detalhes muito específicos que nos chamaram a atenção como capturar aquele último momento em que ele está sentado no chão em completo choque tô curioso poder ver como é que foi feita essa retratação aqui cara além disso criamos um brutality a partir da cena da série em que ele faz uma granada caseira usando um projétil de tanque sim isso é mais pro final da série ali na verdade mais pro meio ali na real quando eles invadem um depósito lá cheio de borboletas e tudo mais e aí ele realmente faz essa granada caseira aqui utilizando um projétil de tanque poder matar um número grande de inimigos até criamos manchas de sangue com alcance maior e pedaços de carne mais longos para imitar melhor os da série no geral essa é a parte do processo de design com a qual nos divertimos muito conforme estávamos desenvolvendo pacificador e mortal kombat 1 acreditamos que foi crucial destacar a sua personalidade exagerada em todos os lugares possíveis isso se torna uma soma de nuances narração, diálogo, movimentos e maneirismos que são essenciais para transmitir a personalidade única do pacificador ao público isso é sempre importante mas especialmente neste caso devido a familiaridade dos jogadores com esse personagem qualquer deslize será notado imediatamente felizmente tivemos o prazer de trabalhar diretamente com John Cena que entregou uma atuação impecável o que já era esperado como pacificador no game adicionando o nível máximo de credibilidade a captura de voz e diálogo no estúdio de captura de movimento estudamos de perto os maneirismos do personagem muitas vezes exibindo trechos da série na tela grande e comparando-os com a atuação do ator enquanto capturávamos os movimentos para garantir que estivessem fiéis ao pacificador como você pode imaginar, houve muitas risadas entre as tomadas já que alguns dos momentos mais cômicos brilharam durante o processo pelo lado do gameplay, o personagem foi projetado para ter um estilo de jogo direto e acessível queríamos destacar seus ataques com o capacete e a coordenação de Iglis o fiel companheiro águia careca do personagem para os ataques com o capacete precisávamos criar movimentos especiais que apoiassem tanto o design de jogabilidade quanto as referências importantes da série em seus movimentos centrados no capacete ele usará ataques de torpedo e habilidades antigravitacionais que o permitem flutuar e cair sobre seus oponentes com a versão aprimorada desse movimento atuando como uma evasão com opções adicionais para cancelar interessante esse último trecho aqui hein essa versão do capacete que faz ele levitar e tudo para os ataques de Iglis buscamos criar movimentos especiais significativos que seriam úteis em situações específicas por exemplo Iglis pode atacar o Camel Fighter de um oponente ferindo e desativando o seu uso para alguns de nós o movimento mais engraçado do pacificador é o golpe especial com o dardo que os fãs devem reconhecer do filme Esquadrão Suicida de 2021 ele também utiliza em um momento específico na série né mas no final dela ali e tal quando ele começa a ter visões do pai dele acho que vocês que assistiram aí devem se lembrar no jogo ele assume a postura furtiva e pode se mover para frente e para trás enquanto segura o dardo de sopro que pode ser lançado a qualquer momento e é projetado para atingir os oponentes no ar seria um eufemismo dizer que foi um privilégio para nós projetar e desenvolver o pacificador em Mortal Kombat 1 essa foi uma das experiências mais divertidas e colaborativas que tivemos como um grupo de design até aqui achamos que o personagem combina muito bem com o universo de Mortal Kombat 1 e mal podemos esperar para os jogadores experimentarem o pacificador vai estar disponível em 28 de fevereiro como parte do período de acesso antecipado para quem possui o Mortal Kombat 1 pacote de combate seguindo da disponibilidade para todos em 6 de março então pessoal, basicamente é isso que eu queria trazer aqui para vocês de informações do Xbox Wire do Nick Nicastro, detalhando como é que foi esse processo de se trabalhar com o John Cena como é que foi o processo criativo para a construção do gameplay do personagem como ele disse aqui, eles assistiram e reassistiram várias cenas da série trabalharam diretamente com o próprio John Cena ali que como ele mencionou, foi bem divertido esse processo eu queria muito que eles soltassem para a gente depois um vídeo de bastidores das gravações do pacificador com o John Cena e tudo e eles gerando essas cenas cômicas que a gente sabe que tem ali dentro do seriado que são assinaturas do personagem, sabe? quero muito ver o que mais eles construíram do Peacemaker na versão completa ali quando sair no dia 28 que a gente vai ter acesso total às habilidades do personagem para o Talitz, o segundo Fatality que a gente ainda não viu e tal e conferir também os diálogos dele com outros personagens nas cenas pré-luta ali e a gente vai trazer muito conteúdo disso aqui no canal e agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos o que vocês acharam de todas as informações passadas aqui pelo Nick Nicastro que é o gerente de design lá da Netherrealm e como é que está a expectativa de vocês aí para a chegada do Peacemaker se vocês estão animados para poder testar o boneco ver do que ele é capaz e tudo mais eu vou adorar ver os comentários de todos os meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí se inscrevam no canal, ativam o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí Obrigado.